Que na vida sempre temos tudo, tudo dado Por isso as pistões pronto para ser, ser ajudado Senhor, a Ti me entrego com todo o coração Eu nunca fui tão sincero, não sei mais o que fazer Sem Ti eu não sei viver, ouve a minha oração Senhor, dá-lhe a Tua mão Sei, Senhor, que não posso ter tudo o que quero Oh, que gosto Por isso peço-te a Ti Que me alegro sempre, sempre contigo Senhor, a Ti me entrego com todo o coração Eu nunca fui tão sincero, não sei mais o que fazer Sem Ti eu não sei viver, ouve a minha oração Senhor, dá-me a Tua mão